A partir de agora na rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima. Olá amigos, continuando estudando o livro Paulo Estevam, nesse programa que tem o título Ensinamentos de Paulo de Tarso. E nós precisamos aproveitar nossa reencarnação, aproveitar esse momento que a Rádio Rio de Janeiro disponibiliza para que a gente entenda todos esses atos, os pensamentos, essas ações de Saulo nessa transformação para Paulo. Isto é um convite para que cada um de nós queira ser diferente, queira dar esse passo, essa mudança, nesse progresso espiritual. Saulo chega lá na Casa do Caminho, foi aceito, e ele pede para ficar no mesmo leito, na mesma cama que o Estevam foi recolhido. O Saulo agora está doente, né? Então ele quer realmente sentir essas vibrações, desse arrependimento sincero dele. Mas um arrependimento não que paralisa, mas um arrependimento dinâmico. Ele se arrepende, mas ele quer ser diferente. Ele tem metas para ele. E no meu livro, Paulo Estevam, na página 255, nesse momento que ele pede e todos concordam, o Emmanuel diz o seguinte, Entretanto, ele notou que Tiago, filho de Alfeu, receoso talvez dos seus antecedentes, não se dignava dirigir-lhe uma palavra. Então a gente está vendo aqui que o Tiago ainda está com o pé atrás, né? Lembra que nos programas passados, a posição de Tiago foi para não receber ele, ou seja, o Tiago ele foi mais, ele está com uma resistência muito grande. Arvorado e rígido, cumpridor da lei de Moisés, dentro da igreja do caminho, era percebido de vez em quando, pelo moço tarcense, qual sombra impassível a deslizar, balbuciando preces silenciosas entre os enfermos. Tem essa característica do Tiago, essa grande característica dele, de não se desligar da religião judaica. Ele está no judaísmo, em todas as questões do judaísmo, né? Então, arvorado e rígido, cumpridor da lei de Moisés, dentro da própria igreja do caminho. E a gente vê muitos evangélicos, é apenas arvorado e rígido, cumpridor da lei de Moisés. Ou seja, sem fazer essa transição da visão crítica para uma visão crística. E o Emmanuel disse que, a princípio, sentiu quando lhe doía aquele desinteresse, mas logo considerou a necessidade de humilhar-se diante de todos. Nada fizer ainda que pudesse positivar suas novas convicções. Quando dominava no sinédrio, também não perdoava as adesões de última hora. É muito interessante, porque a cada instante, o Saulo, ele se coloca na situação. E ele fala, poxa, ele está tão rígido comigo, poxa, o Tiago está tão resistente comigo, mas eu também era assim. Então, ele consegue compreender, não só o Tiago, como todas as questões, por quê? Porque o Saulo sabe sobre si. E a gente já viu, Kardec já perguntou aos Espíritos, qual é a maneira de evoluir nesta reencarnação, e os Espíritos dizem, conhece-te a ti mesmo. E é só nesse processo, e é nesse processo que o Saulo está. Ele, cada pedrada que ele recebe, ele fala, mas eu já pedrejei, eu sou assim, mas eu não quero mais ser assim. E aí ele dá a outra face. Ou seja, ele sabe do que está acontecendo, né? E o Emmanuel disse que, logo que entrou a convalescer, já plenamente identificado com a afeição de Pedro, pediu-lhe conselhos sobre os planos que tinha em mente, encarecendo a máxima franqueza para que pudesse enfrentar a situação por mais duras que lhe fossem circunstâncias. E o Pedro falou, De minha parte, não me parece razoável permaneceres em Jerusalém, por enquanto, neste período de renovação. Para falar com sinceridade, há que considerar teu novo estado da alma como a planta preciosa que começa a germinar. É necessário dar liberdade ao germe divino da fé. Na hipótese da tua permanência aqui, encontrarias diariamente de um lado os sacerdotes intransigentes em guerra contra o teu coração, e de outro, as pessoas incompreensíveis que falam nas extremas dificuldades do perdão, embora conheçam de sobra as lições do mestre nesse sentido. Olha que interessante, né? O Pedro aqui já mostrando uma maturidade e sabendo conduzir uma situação. falando, olha, aqui, todos conhecem o procedimento, todos conheceram Jesus, sabem da importância do perdão, mas, olha, não conseguem ainda. Ou seja, Pedro não está fazendo a exigência que muito de nós faria. Poxa, você conviveu com Jesus, Jesus falou e você está fazendo diferente? Porque cada um tem seu tempo. Veja que o Saulo, ele já deu um passo, um pulo, muito maior do que as próprias pessoas que conviveram com Jesus. Ele está muito mais à frente do que o próprio Tiago, que teve ali convivência com Jesus. O Saulo, hoje, né, nesse momento, ele compreende mais Jesus do que muitos que acompanharam Jesus o tempo inteiro. ele deu um passo na evolução mais firme do que muitos que nem erraram como ele errou. Olha que interessante, né? Mostrando que qualquer um de nós pode evoluir a qualquer momento. E aí ele fala, não deves ignorar que a perseguição aos simpatizantes do caminho deixou traços muito profundos na alma popular. Não raro, aqui chegam pessoas mutiladas que amaldiçoam o movimento. Isso para nós, Saulo, está num passado que jamais voltará. Contudo, essas criaturas não o poderão compreender assim. De pronto, em Jerusalém, estarias mal colocado. O germe de tuas novas convicções encontraria mil elementos hostis e talvez ficasses à mercê da exasperação. Saulo ouviu as advertências ralado de angústia, sem protestar. O apóstolo tinha razão. Em toda a cidade encontraria críticas soezes e destruidoras. E aí o Saulo fala, voltarei a Tarso. É possível que meu velho pai compreenda a situação e ajude meus passos. Sei que Jesus abençoará meus esforços. Se é preciso recomeçar a existência, recomeçará-ei no lar de onde provim. Neste momento, Saulo faz essa proposta de renascer. Ele vai agora começar do zero. Ele vai realmente nascer com novas ideias, com novos hábitos. Isso mostrando que é possível que a gente não fique firme dizendo para nós mesmos que é difícil mudar. Isso é questão de convicção, de meta, de visão espiritual, de querer se ver em outro patamar. O Simão contemplou com ternura, admirado daquela transformação espiritual. Diariamente, ambos reatavam as palestras amistosas. O convertido de Damasco, inteligência fulgurante, revelava curiosidade insaciável a respeito da personalidade do Cristo, dos seus mínimos feitos e mais sutis ensinamentos. Então, nós vemos que o Saulo, ele quer conhecer Jesus. Ele quer ter intimidade com Jesus. Isso é um grande ensinamento. E nós podemos fazer uma reflexão agora. O que que você, que é cristão, conhece de Jesus? O que que você sabe sobre Jesus? O que que Jesus falou? Para quem ele falou? Quando ele falou? Em qual circunstância ele falou? O que que você consegue compreender dos ensinamentos de Jesus? Porque muitas vezes nós somos cristãos, mas nós não sabemos. Nós não lemos, nós não temos nenhuma intimidade com ele. Então, nós precisamos ter essa intimidade com Jesus. Outras vezes, solicitava ao ex-pescador todos os informes possíveis sobre Estevão, regozijando-se com as lembranças de Abigail, embora guardasse avaramente os pormenores do seu romance da mocidade. Inteirou-se, então, dos pesados trabalhos do pregador do Evangelho quanto ao cativeiro. Da sua dedicação a um patrício de nome Sérgio Paulo, da fuga em miserável estado de saúde no porto palestinense, do ingresso na Igreja do Caminho como indigente, das primeiras noções do Evangelho e consequente iluminação em Cristo Jesus. Encantava-se, ouvindo as narrativas simples e amorosas de Pedro, que revelava sua veneração ao mártir, evitando melindrá-lo na sua condição de verdugo ou repeso. Esse ensinamento é bem interessante, porque a gente está vendo o Pedro falando sobre Estevão, sabendo que Estevão foi apedrejado por conta do Paulo, do Saulo, mas não querendo magoá-lo, porque está vendo o quê? A renovação de Saulo. Olha, gente, isso aqui é um grande ensinamento para que a gente não espizine ninguém, que a gente não maltrate ninguém emocionalmente, quando alguém estiver na culpa, quando alguém estiver no processo de perdão, que a gente realmente saiba valorizar. E aí o Emmanuel diz que logo que pôde levantar-se da cama, foi ouvir as pregações naquele mesmo recinto onde insultara o irmão de Abigail pela primeira vez. Os expositores do Evangelho eram, mais frequentemente, Pedro e Tiago. O primeiro falava com profunda prudência, embora se valesse de maravilhosas expressões simbólicas, que era o Pedro. O segundo, entretanto, que era o Tiago, parecia torturado pela influência judaizante. Tiago dava a impressão de reingresso na maioria dos ouvintes nos regulamentos farisaicos. O que dá para a gente entender? Que o Pedro entendia Jesus, Saulo também, e o Tiago ainda não. O Tiago ainda estava preso mais nas questões exteriores. Ele estava só no nível do conhecimento, ele não estava na consciência ainda. Isso é uma coisa bem interessante e também para a gente fazer uma avaliação para saber como é que a gente se encontra nesses conhecimentos. olha que interessante com relação ao Tiago. Suas palestras fugiam ao padrão de liberdade e de amor em Jesus Cristo. Revelava-se encarcerado nas concepções estreitas do judaísmo dominante. longos períodos de seus discursos referiam-se às carnes impuras, às obrigações para com a lei, aos imperativos da circuncisão. Ou seja, o Tiago está muito preso às questões materiais, aos rituais, às questões puramente físicas. Ele não consegue ainda transcender, ver as possibilidades da evolução espiritual. E é um ensinamento para a gente. Onde é que a gente coloca mais peso? São as questões da matéria ou nas questões espirituais? E o Emmanuel disse que a Assembleia também parecia completamente modificada. A igreja assemelhava-se muito mais a uma sinagoga comum. Israelitas, em atitude solene, consultavam pergaminhos e papiros que continham as prescrições de Moisés. Saulo procurou em vão a figura impressionante dos sofredores e aleijados que viram no recinto quando ali esteve pela primeira vez. Curiosíssimo, notou que Simão Pedro atendia-os em uma sala contígua com grande bondade. Aproximou-se mais e pôde observar que, enquanto a pregação reproduzia a cena exata das sinagogas, os aflitos se sucediam ininterruptamente na sala humilde do ex-pescador de Carfarnaum. Alguns saíam conduzindo bilhas de remédio, outros levavam azeite e pão. realmente tem uma situação aqui, nessa casa do caminho. Uma separação, separação das pessoas, dos assistidos materialmente. Quem pode ouvir a pregação fica no local, os humildes, os pobres, os necessitados em outro lugar. ou seja, uma divisão social que está acontecendo aqui. Saulo impressionou-se. A igreja do caminho parecia muito mudada. Veja que isso, porque o Saulo foi uma vez lá há uns quatro anos atrás e percebeu uma mudança de quatro anos, uma mudança de valores, uma mudança que antes ele sentiu que era algo mais voltado para a caridade genuína, para as questões espirituais e agora estava apenas em falácias. E aí o Saulo sente que faltava-lhe alguma coisa. o ambiente geral era de asfixia de todas as ideias do Nazareno. Não mais encontrou ali a grande vibração de fraternidade e de unificação de princípios pela independência espiritual. Depois de aturadas reflexões, tudo atribuía à falta de Estevão. Morto este, extinguida-se o esforço do evangelho livre, pois fora ele o fermento divino da renovação. Somente agora se capacitava da grandeza de sua elevada tarefa. Então Saulo percebeu que isso aí tem mais ou menos quatro anos da morte do Estevão e ele percebeu que teve toda uma mudança de padrão de objetivo da casa do caminho. E aí a gente tem que ver se nós não estamos fazendo isso na nossa casa, no nosso psiquismo, quando a gente começa a fazer uma divisão realmente de uma assistência, quando a gente começa a diferenciar os assistentes e os assistidos, quando a gente começa a rotular as classes sociais, isso é um grande ensinamento que a gente realmente precisa entender. E aí ele continua falando, o Emmanuel, que o Saulo quis pedir a palavra, falar como em Damasco, zurzir os erros de interpretação, sacudir a poeira que se adensava sobre o imenso e sagrado idealismo do Cristo. Mas lembrou as ponderações de Pedro e calou-se. Não era justo por enquanto verberá o procedimento de outrem quando não dera obras de si mesmo. Ou seja, ele não pode chamar a atenção porque ele não tem na prática o exemplo. Por testemunhar a própria renovação, se tentasse falar, podia ouvir talvez reprimendas justas. Além disso, notava que os conhecidos de outros tempos, frequentadores agora da igreja do caminho sem abandonar de modo algum seus princípios errôneos, olhavam-no de soslaio sem dissimular desprezo, considerando-o em perturbação mental. No entanto, era com esforço supremo que soptava o desejo de terçar armas mesmo ali para a restauração da verdade pura. Então, ele já entendeu que está tendo uma modificação na interpretação dos evangelhos, criando rituais, ou seja, indo na contramão de Jesus, que Jesus não criou nenhum ritual, Jesus não valorizou em nada as questões materiais, as questões das formalidades, Jesus só teve um objetivo, fazer com que cada um de nós despertasse para obter o reino dos céus que está dentro de nós e que para isso basta a gente se desenvolver. após a primeira reunião procurou oportunidade de estar a sós com o ex-pescador de Cafarnaum a fim de se inteirar das inovações observadas. A tempestade que desabou sobre nós explicou Pedro generosamente sem qualquer alusão ao seu procedimento de autora. Levou-me a sérias meditações. Desde a primeira diligência do Sinédrio nesta casa notei que Tiago sofrera profundas transformações. Agora, olha que interessante, o Tiago está assim porque também teve o medo de Saulo. Saulo criou tanta quizumba, foi tão agressivo que hoje a Casa do Caminho está um pouco com essa visão distorcida mas porque também tem o pezinho lá do medo do Saulo. Imagina, ninguém esperava que o Estevão fosse morto daquela forma, apedrejado, que o Saulo levasse até o fim isso. Quantas pessoas foram mutiladas, apedrejadas e mortas. Então, isso também, essa situação fez com que as pessoas, principalmente o Tiago, também tivesse medo de se aprofundar então o Pedro sabe que também essa atitude do Tiago tem a ver com o Saulo do passado e aí o Pedro fala e aí entregou-se a uma vida de grande ascetismo e rigoroso cumprimento da lei de Moisés. Pensei muito na mudança das suas atitudes mas, por outro lado, considerei que ele não é mal, é companheiro zeloso, dedicado e leal. Calei-me para mais tarde concluir que tudo tem uma razão de ser. Quando as perseguições apertaram o cerco, a atitude de Tiago, embora pouco louvável, quanto a liberdade do evangelho, teve seu lado benéfico. porque, quando chegavam lá, os investigadores viam no Tiago uma figura representante da religião judaica. Então, aquilo ali aliviou as perseguições aos cristãos. Ou seja, também teve um lado benéfico. E a gente aprende aqui esse ensinamento do Pedro dessa maturidade, deste momento, saber fazer essa avaliação. Então, o Pedro tem muito a nos ensinar. E o Pedro continua. Os delegados mais truculentos respeitaram-lhe o devocionismo mosaico e suas amizades sinceras no judaísmo nos permitiram a manutenção do patrimônio do Cristo. Eu e João tivemos horas angustiosas na consideração desses problemas. Estaríamos sendo insinceros falsearíamos a verdade? Ansiosamente rogamos a inspiração do Mestre. Com o auxílio de sua divina luz chegamos a criteriosas conclusões. Seria justo lutar a vida inteira ainda tenra com a figueira brava? Se fôssemos atender ao impulso pessoal de combater os inimigos da independência do Evangelho, esqueceríamos fatalmente a obra coletiva. Então, o Pedro com essa maturidade já sabendo avaliar o que vale a pena. Como ele disse, seria justo lutar a videira ainda tenra com a figueira brava? Então, para quê? Então, isso é uma visão de futuro. E às vezes nós somos imediatistas e queremos resolver as coisas imediatamente e às vezes isso nos traz um transtorno e um prejuízo moral muito grande. Que a gente aprenda esse grande ensinamento com o nosso querido Pedro. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima com Berinice Lima com o